Galera, é o seguinte mano, bora deixar o like aí de começo do vídeo, beleza? Não se esquece de deixar o like e quem não é inscrito, se inscrever no canal que é muito importante. Bora pro vídeo. E aí Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mantle on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go. So we're back from the dead. We're back from the dead. Hell yeah. We're back from the dead. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri